Se você me der Se você me der Me dá um beijo apaixonado E me bate um calor Uma onda de amor A gente se ama Bota o fogo no céu Chupetinha no mel Um amor bem sacana Me faz sua presa Vem me devorar Você não me engana Bota o fogo no céu Chupetinha no mel Um amor bem sacana Se você me der Vai, vai, vai Se você me der Vai, vai, vai Se você me der Amor, quero mais Se você me der Amar, nunca é demais Se você me der Vai, vai, vai Se você me der Amor, quero mais Se você me der Amar, nunca é demais Vai, 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 vai Se você me der Me der um pouco de carinho Se você me der Eu quero bem devagarinho Se você me der Me dá daquele bem safado Se você me der Me dá um beijo Me dá um beijo apaixonado E me bate o calor Uma onda de amor Ai, se a gente se ama Bota o fogo no céu Chupetinha no mel Um amor bem sacana Me faz sua presa Vem me devorar Você não me engana Bota o fogo no céu Chupetinha no mel Um amor bem sacana Se você me der Vai, vai, vai Se você me der Vai, vai, vai Se você me der Amor, quero mais Se você me der Amar, nunca é demais Se você me der Vai, vai, vai Se você me der Vai, vai, vai Se você me der Amor, quero mais Se você me der Amar, nunca é demais Vai, 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 vai Vai, vai, vai Se você me der, vai, vai, vai Se você me der, vai, vai, vai Se você me der, amor, quero mais Se você me der, amar nunca é demais Se você me der, vai, vai, vai Se você me der, vai, vai, vai Se você me der, amor, quero mais Se você me der, amar nunca é demais Vai, 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 vai